Recompensas, a recompensa do ímpio. A Bíblia diz que cedo o ímpio murchará com uma verdura. A Bíblia diz que o ímpio murchará com uma verdura. Quando fomos procurar o ímpio na sua habitação, ele não existe mais. Porque não há lugar para o ímpio. Não há lugar. Eles já galgaram seus lugares nessa terra. Eles já galgaram, já conquistaram seus lugares nessa terra. Então nessa terra já tem o lugar deles. A fama, a glória, o galardão deles, o prêmio deles, eles já conquistaram aqui. Agora a recompensa deles, eles virão aí no final, no juízo. E não pensa você que nessa terra não paga não. Porque paga. Muitas vezes você pensa que não paga aqui nessa terra, pois paga. Paga a maldade que o ser humano faz com você aqui na terra, ele certamente será recompensado ainda nessa terra. E eu me lembro da passagem que Pedro diz para o Senhor, Senhor, nós deixamos tudo para seguir o Senhor. O que nós vamos ganhar com isso? O Senhor diz, olha Pedro, aqueles que deixaram tudo para me seguir, terão nessa vida 100 vezes mais e por fim a vida eterna. Então se nós temos prêmios, se nós temos conquistas nessa terra, 100 vezes mais e depois ainda ter a vida eterna, o ímpio também. O ímpio também, com suas maldades. Letícia Carvalho, obrigada, Deus abençoe, tá bom minha querida? Então veja, nessa terra também. O ímpio também faz, pratica suas maldades aqui e recebe 100 vezes aqui também. E por fim ainda, o juízo. A maldição eterna. Então essa comparação é bem, é bem digno de ser feita. Porque quando nós olhamos para a parábola do joio e do trigo, nós vemos que são muito parecidos. O joio e o trigo são parecidíssimos. E eles só serão distanciados no juízo, no dia que o Senhor separar. No final dos tempos. Mas são iguais. Ninguém sabe quem é quem, são iguais. Então veja, a justiça de Deus para essas pessoas, elas podem vir tanto agora, nesse período, como pior ainda, se eles não se arrependerem, na vida eterna. Para a morte eterna, na verdade. Então que você, dessa manhã, entenda que com os nossos próprios olhos, nós veremos a recompensa deles, ainda nessa terra. Obrigada, Helena, pela sua contribuição. Ainda nessa terra. Não pensa você, ai, até lá vai ser difícil, vai aguardar tanto tempo. Não, mas eles continuam fazendo maldade. Então eles certamente receberão as suas maldades ainda em terra. Ainda em vida. Ainda nessa terra. Então, descansa seu coração. Porque o Salmo 91 nos dá a certeza de que o Senhor nos guarda. E ele diz assim, no versículo de número, depois que eu li o versículo de número 9. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Ele continua confirmando o que ele diz no primeiro versículo. Ele continua sendo o nosso fortaleza, o nosso refúgio. Continua guardado nas mãos dele, na sombra das suas asas. Então, descansa teu coração. Toda maldade que foi feita, toda maldade que tem sido feita ainda hoje, certamente terá recompensa para essas pessoas. Esse invejoso aí, essa invejosa que te persegue, essa pessoa que já faz macumbaria para você. Essa pessoa que fala maldade contra você. Essas pessoas terão aí as suas quedas ainda, ainda, ainda nesse tempo. Ainda aqui. Muitas pessoas que, ah, mas só vai acontecer no juízo. Juízo é só o momento final da premiação. Mas ainda as suas recompensas serão aqui ainda. Nós ainda veremos isso com nossos olhos. A palavra nos garante. Amém? Vamos orar nesta manhã. Quero convidar você a orar comigo. Para que o Senhor venha fechar esta live hoje, em nome de Jesus. Com chave de ouro. Que nós saímos desta live hoje. Que ela seja um divisor de águas para você, para a sua família. Para a sua casa. Para tudo quanto você tem. Eu profetizo em nome de Jesus. Que os teus olhos olhará e verá a recompensa desse ímpio que te persegue. Desse ímpio que faz maldade contra você. Desse que pratica a iniquidade. Todos os dias está ileso. Fica aí afrontando você. Humilhando você. E parece que nem um dia acontece nada com eles. Parece que eles saem todavia ileso. E nós continuamos passando pela prova. Não é verdade? Mas saiba que todas as nossas maldades têm uma recompensa. Aguarde. Com nossos olhos nós veremos isso. Eterno e poderoso Deus. Clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Primeiramente, te agradecemos, Senhor, por mais um dia. Por mais uma manhã na tua presença. Te glorificamos. Porque o Senhor tem nos livrado, tem nos guardado, tem nos protegido. Tem renovado nosso fôlego de vida. Tem guardado a nossa casa, a nossa família, nossos filhos, netos, noras, gêmeos. A nossa família, Senhor, tem estado nas tuas mãos. Tu és maravilhoso por saber que nós temos confiado num Deus que nos guarda, que nos livra, que nos protege, que nos esconde no seu pavilhão. Que nos faz entender o final dos ímpios. Pai, nós acreditamos que nesse tempo o Senhor está mais presente do que nunca. Porque é onde a fornalha aquece mais. É onde os leões estão famintos. É onde, ó Deus, Satanás tem levantado com muita fúria contra o teu povo na terra. Quanto mais se aproxima o dia da tua volta, mais as aflições aumentam. E isto é bíblico. Então, nesta manhã, Senhor, venha nos fortalecer. Venha perdoar os nossos pecados. Venha nos libertar de tudo aquilo que nos traz peso. Nos traz dor, nos traz angústia, nos traz sofrimento. Nós pedimos perdão por pensamento, por palavras, por obras. Pedimos perdão a Ti por tantas coisas, Senhor, que nós muitas vezes pensamos e não agrada o Senhor. Pelas nossas atitudes, Senhor. Porque nesse dia, Pai, o último dia do ano, nós queremos pedir ao Senhor ainda a Tua proteção. Mesmo sabendo que o Senhor não nos deixa, mesmo sabendo que o Senhor sempre está ao nosso lado. Mesmo sabendo que o Senhor nos segura, Pai, na palma das Tuas mãos. Todavia, as lutas, as dificuldades dessa vida nos trazem medo. Nos trazem, Senhor amado, muitas vezes, a desesperança. Mas nós acreditamos no mesmo Deus que no passado cuidou dos Teus e ainda cuida dos Seus nesses dias. Oh, eterno e poderoso, clamamos nesta manhã pelo poder que há no sangue de Jesus. Eleva os nossos olhos para os montes. De onde virá o nosso socorro? O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Porque o Senhor não deixará vacilar os meus pés. Aquele que nos guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará e nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as desolações que o Senhor tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Oh, poderoso na batalha. Quantos livramentos o Senhor tem dado nos pais. Se fosse nos contar um a um, nos faltaríamos, oh Deus, tempo para contar. E nos perderíamos, oh Deus, nas contas. Porque são inúmeros os livramentos. São inúmeras as bênçãos que o Senhor nos deu durante todo esse ano de 2024. Será inúmero. Foram inúmeros, Pai. Não temos palavras para agradecer o Senhor por tantos livramentos. Por tantas vitórias. E por tantas lutas que também passamos. E ainda passamos. Deus, em o nome de Jesus. Nesta manhã, esta família que ora comigo. Esta casa que ora comigo. Esta pessoa que vai orar depois comigo no gravado. Oh, meu Deus e meu Pai. Estamos confiando neste Deus que tudo pode. Que por nós, tudo executa. Pai, aplaca o furor do nosso inimigo nesta manhã. Ah, Senhor. Envergonha o nosso adversário nesta manhã. Envergonha, Senhor. Joga por terra toda obra contrária. Toda obra negativa. Todo espírito mal. Papai, que tem rondado esta casa. Que tem perseguido esta pessoa. Pai, tormenta, aflição, desespero, desesperança, desânimo, dor. Papai, angústia. Sentimentos, oh Deus. Que está dentro das pessoas. Dentro de nós. Que só o Senhor consegue contemplar. Pai, nesta manhã de oração. Nós pedimos ao Senhor que entre com providência. Que ajude esta pessoa que ora comigo agora, Senhor. E depois escreva um oral gravado. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor a sua proteção. Assim como diz o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus. O meu refúgio e a minha fortaleza. E nele eu confiarei. Porque Ele te livrará. Do laço do passarinheiro. Da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas. E debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Oh, Espírito de Deus. Entra nesta casa esta manhã. Senhor, aquilo que foi dor durante esta noite. Aquilo que foi desânimo para ela esta manhã. Senhor, se levantou da cama, muitas vezes sem força. Senhor, desanimada. Triste, abatida. Sem confiar, Senhor. Nesse dia, nós oramos ao Senhor. Pelo poder do nome de Jesus. Que as trevas que encobriram esta casa caiam por terra. Que os laços que foram armados, projetados, Senhor, arquitetados. Nesse dia, Senhor, caíam todos por terra. Eu oro por esta família que está orando. Porque está pedindo ao Senhor uma resposta. Está pedindo ao Senhor, ó Deus amado. Um sinal, Pai. Pai, nós oramos porque certamente a oração é a chave. Que abre todas as portas. Como diz o Pai, como diz Mateus, capítulo 7, versículo 7. Pedir, pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Porque todo que pede a porta abre. Todo que bate, abre a porta. Os que buscam, acham. Ó, Eterno. Nesta manhã de oração. Temos tanto a agradecer. Temos tanto a glorificar. Então, nesse dia, Deus cerca-nos em volta. Como diz o Salmo 139. Por detrás e por diante. Antes que houvesse em nós alguma palavra. O Senhor já sabia o que iríamos falar. Nesta manhã, querido Deus. Entra nesta casa com libertação. Entra nesta casa com libertação. Pai, que toda obra maligna que foi feita contra esta casa. Durante todo esse ano, Pai. Quanta perseguição essa pessoa sofreu. Quanta perseguição. Quanta humilhação essa pessoa sofreu. Deus, quantas puxadas de tapete. Quantas apunhaladas pelas costas. Sangue de Jesus tem poder. Pai, nesta manhã nós oramos para que o Senhor venha fazer com que nossos olhos contemplem. A recompensa dos ímpios. Por todas as suas maldades que foram feitas contra as nossas vidas. Por todas as maldades que foram feitas contra esta casa. Senhor, a oração do justo. Como diz Tiago. Ele pode muito em seus efeitos. A oração de um justo. Mas olha quantos justos orando comigo todos os dias. Ouve o nosso clamor. Senhor, atende a nossa oração. Senhor, eu sei que muitas pessoas nesta manhã estão angustiadas. Eu sei que nesta manhã muitas pessoas estão com o coração apertado. Porque é final de ano, Senhor. Principalmente um ano tão difícil como nós passamos. Um ano tão atribulado, tão atribuloso como nós passamos este ano. Senhor, o que nos aguarda em 2024? Só o Senhor sabe. Senhor, só o Senhor sabe. O que vai nos aguardar em 2024. Mas de já, nós já oramos. Nós já estamos orando para que o Senhor venha entrar com intervenção divina. Para que os livramentos que o Senhor nos deu em 2023 também nos dê em 2024. Nós oramos por esta casa que o Senhor muitas vezes achou que nem chegaria a esse final de ano. Oramos por esta pessoa que acha que nem conseguiria chegar a esse último dia do ano. Mas chegou pela tua infinita misericórdia. Pela tua bondade, Senhor. E por isso, nesta manhã, nós pedimos ao Senhor que sela esta casa. Que cubra com sangue do Cordeiro. Que passe o Senhor sangue nos ombros, nas portas, nas janelas. Senhor, muitos são os livramentos. Mas muitos são as ameaças de Satanás. A tua palavra diz que ele anda em derredor. Bramando como leão. Procurando a quem possa tragar. Então, nesse dia de oração. Aplaca o furor desse inimigo contra esta casa. Aplaca o furor desse inimigo contra esta família. Joga por terra todo espírito de ameaça. Joga por terra todo espírito de humilhação. De zombaria. De crítica. De calúnia. De inveja. Senhor, este lá, nesta manhã, seja blindado. Que os seus anjos, Senhor amado, ocupem este lugar. Que o Senhor, Pai amado, que habita, Senhor amado. No seu esconderijo, Pai. Que nós, nesta manhã, entendamos que o Senhor também habita na nossa casa. A nossa casa é tua. A nossa casa te pertence. Tu que é nossa é teu, Pai. Não é nada nosso. Tudo é teu. Entra hoje, nesta manhã. Livra esta pessoa da enfermidade. Guarda ela de toda a opressão da enfermidade. Pessoas que agora estão morando comigo e estão sentindo dores. Estão, Senhor, sentindo enfermas. Senhor que não sabe com quem contar. Muitas vezes passa a noite enferma sozinha. Remanda-se, andou-be, aramã-te-ou-be. Em o nome de Jesus Cristo, nesta manhã. Senhor, toca nesse corpo. Toca nesta mente. Toca na saúde mental dela. Na saúde mental dele. Toca na saúde, Senhor, emocional, psicológica. Nesse dia, nós oramos pela intervenção divina do Senhor nesta casa. Que toda a opressão que foi planejada pelo Satanás. Para destruir essa família. Para destruir os projetos. Os planos dela, nesse dia, sejam todos aniquilados. Sejam todos caídos por terra. Em o nome de Jesus. Cerca com fogo esta casa. Que toda a maldade, Senhor, praticada pelo ser humano. Usado por Satanás. Usado por Satanás. Nesta manhã, Senhor. Bata em retirada. Que nós, Senhor, sejamos blindados pelo sangue do Cordeiro. Que Jesus, que é poderoso na batalha. O nosso general de guerra. Já entrou na frente. Já vai na marcha. Já rebanda-se a Núbia. Já vai na marcha para 2024. O Senhor já está lá. Remanda a Sôbia. Nós estamos aqui hoje ainda. Separados por um dia apenas de 2024. Mas o Senhor já está lá nos aguardando. Remanda a Sôbia. Porque não será apenas uma virada, Senhor, de calendário. Será uma virada de vida. De pai de restituição. De renovo. De bênçãos espirituais, materiais. E que todo o sofrimento. E que toda a dor nesta manhã. Seja, Senhor, aniquilada. E que todo o principado das trevas. Príncipe das trevas. Potestade dos ares. Demônios que se alinham ao ser humano. Para fazer maldades. Nós expulsamos nesta manhã. Pai, em o nome de Jesus. Que esta casa se coloque de pé. De prontidão. Para receber o que o Senhor tem para a vida dela. O que o Senhor tem para a vida dele. Nós expulsamos nesta manhã. Espírito do medo. Espírito do pânico. Espírito da depressão. Da síndrome da ansiedade. Do transtorno. Do Alzheimer. Da bipolaridade. Da esquizofrenia. Sai hoje desta casa. Quebra hoje, Espírito Santo. Toda maldade contra esta família. Joga por terra hoje, Senhor. Pai, nós oramos para que esta família que ora comigo nesta manhã. Receba, Senhor, tudo aquilo que é dela. E que ainda não recebeu. Mas que está guardado nas tuas mãos. Nós oramos para que estas portas se abram. Para que este inimigo que durante todo este ano trabalhou fechando porta para a vida dela. Para a vida dele. Seja envergonhado, Senhor. E que nesse tempo o Senhor venha restituir, restabelecer tudo que o Senhor preparou para ela. Tudo que o Senhor preparou para ele. Senhor, livra-nos de todo mal. Livra-nos. A tua palavra diz na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Assim na terra, como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. A banda soube, a cantor érguia. Eita, Jesus. Pai Nosso que estás no céu. O Senhor está nos céus olhando para a terra. Se inclina para ver o que se passa na terra. Nós oramos por intervenção divina nesta casa. Cerca em volta. Toca nesse copo com água. Nessa fotografia. Nessa carteira de trabalho. Nessa peça de roupa. Nesses exames médicos. Nessa causa trabalhista. Pensionista. Aposentadorias. Nessa precatória. Nesse inventário. Nesses documentos de herança. Que nesse ano ainda que não acabou. O Senhor pode fazer um milagre. Ainda até meia noite. Ainda é dia eterno. Em nome de Jesus. Entra com libertação nesta casa. Liberta esta moça. Liberta-se rapaz. Liberta-se homem dos vícios. Das drogas. Do cigarro. Da cocaína. Da maconha. Do crack. Liberta essa pessoa. Da posmoscruidade. Da perturbação. Do adultério. Da fornicação. Em nome de Jesus Cristo. Nesta manhã. Sela esta casa. Destrói toda a ameaça satânica. Espírito maligno. Do abuso psicológico. Verbal. Físico. Saia em nome de Jesus. Blinda nossas crianças. Blinda nossos idosos. Blinda nossa família. Blinda, Senhor. De toda feitiçaria. De toda a brajuia negra. Candomblé. Buxaria. Todo o trabalho que é feito. Nas matavichas. Nas encruzilhadas. Do bar das pontas. No cemitério. E agora. Final deste ano. Senhor. Agora no final desta madrugada. Senhor. Meia noite. Onde todos estarão ali. Senhor. Os bruxos. Os feiticeiros. Na beira das praias. Fazendo seus despachos. Nós oramos nesta manhã. Para que não tenha êxido. Senhor. Para que não tenha êxido. Pai. Para que o Senhor expulse nesta hora. Em o nome de Jesus. Expulsa nesta hora. E que todo o nome que foi levado para lá. Para a beira das praias. Se foi o meu. Se foi dessa pessoa que ora comigo. Se foi da nossa casa. Seja agora em nome desarrancado de lá. Que nenhuma bruxaria tenha êxido. Que nós vejamos com nossos olhos. A recompensa dos ímpios. Que fazem maldade para esta casa. Que fazem maldade para esta pessoa. Em o nome de Jesus Cristo Nazareno. Cerca em volta este lar. Pai. Que o Senhor venha trazer a recompensa. Para esse ímpio. Que tem perturbado esta pessoa. Que tem arrancado a paz desta pessoa. Que tem tirado o sonho desta pessoa. Em o nome de Jesus. Espírito invejoso. Sai desta casa. Espírito de perturbação. Sai desta casa. Bate o teu martelo de justiça nesta causa. Bate o teu martelo de justiça. Senhor. Essa pessoa que está orando para vender seu imóvel. Essa outra que está orando para vender sua casa própria. Senhor. Se nesse ano ainda está entravado. Que o Senhor venha destravar. Papai. Que o Senhor lá na frente. Pai. Bate o seu martelo. E que esta pessoa possa contar a vitória. Que recebeu das tuas mãos. Nós oramos para que o céu se abra nesta manhã. Para que todo o principal de potestades. Bata em retirada desta casa. Passa o teu sangue nos ombrais. Porto de janela. Essa pessoa que vai fazer cirurgia. Essa outra que está no pós-operatório. Essa pessoa que está internada lá no hospital. Na UTI. No CTI. Entra lá Senhor. Traz saúde. Traz cura. Traz a recompensa do bem para a vida dela. Traz a saúde recuperada. Pessoas que oram comigo esta manhã. Que estão enfermas. Toca no corpo dela. Toca no corpo dele. Dá saúde nesta manhã. Restabelece a saúde nesse dia. Senhor. Quebra toda a maldade do ser humano. Nós sabemos que o ímpio não dorme. Enquanto não faz o mal para o justo. Mas nesta manhã nós pedimos ao Senhor na intercessão. Na oração Pai. E aí está teu povo que ora comigo. Em o nome de Jesus. Entra nesta casa hoje. Com restituição. Com prosperidade. Com livramento. Com libertação. Nós o expulsamos hoje de espírito da maldade. Da inveja. Da calúnia. Da perseguição. Da tormenta. Da aflição. Da angústia. Da humilhação. Nós profetizamos hoje. Em o nome de Jesus. Que já caiu por terra. Espírito destruidor. Devorador. Migrador. Cortador. De dentro desta casa. Espírito da miséria. Espírito da fome. Espírito malique. Que tem ameaçado todos os lares. Inclusive as nações. Pela fome. Está repreendido Satanás. Porque a palavra de Deus diz. Davi dizendo o salmo. Eu fui moço. E hoje sou velho. Mas nunca vi um justo desamparado. E nem a sua descendência. Medigar o pão. Em o nome de Jesus. Sai destruidor desta casa. Sai devorador desta casa. Saia em o nome de Jesus. Você que fechou as portas. Que travou as portas. Para esta pessoa. Durante todo este ano. De 2023. Você amarrou esta pessoa. Em nome de Jesus. Esta manhã. Está desamarrada. As cadeias caem por terra. Os principados caem por terra. As correntes sejam arrebentadas. Em nome de Jesus. Pai. Eu oro esta manhã. Por pessoas que estão acorrentadas. Pelos vícios. Que estão presas lá. Senhor amado. Em nome de Jesus. Entra lá com libertação. Esta mãe que não vê seu filho. Já tem tempo. Esta mulher que não vê seu esposo. Já tem tempo. Pai. Em nome de Jesus. Restitui os casamentos. Sai desta casa. Sai deste lá. Espírito do abuso. Sai em o nome de Jesus. Pai. Eu oro nesta manhã. Para que as cadeias. Sejam arrebentadas. Para que correntes. Sejam quebradas. O Espírito Santo me deu uma visão. Eu vi uma pessoa toda amarrada. E não era amarração com cordas. Eu vi correntes. E é uma pessoa do sexo masculino. Deus me mostra nesta manhã em visão. Ele anda lá bandaraçou. Esta pessoa está toda acorrentada. Eita. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Eu não sei quem é esta pessoa. Pode estar representando hoje alguém da sua família. Pode estar representando hoje alguém da nossa família. Mas o sangue de Jesus tem poder. Nesta manhã. O Senhor está quebrando as correntes. Que prendem esta pessoa. Eu não sei se é nos vícios. Se é nas drogas. Se é na prostituição. Se é no lesbianismo. No homossexualismo. Ela está toda amarrada. Eu não vi ela em pé. Eu vi ela deitada. Eita. Remanda sobre. Nesta manhã. É oração de quebra das correntes. Ei. Cante. Ouve. É oração de livramento. De libertação. Senhor. Eu profetizo que nesta manhã. As cadeias já caíram. O inimigo que prendeu esta pessoa. Senhor. Que acorrentou ela. Senhor. Durante todo este ano. Eu profetizo que as correntes já foram quebradas. Pelo poder da oração. As correntes já foram arrebentadas. Em o nome de Jesus. Eremanda sobre. Eremanda sobre. Em o nome de Jesus. Esse esposo. Esse filho. Essa filha. Que está acorrentado. Senhor. Pelas drogas. Pelo homossexualismo. Pelo lesbianismo. Em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus. Pai. Eu quero. Pai. Liberar esta manhã. Porque há pessoas acorrentadas aqui. Na vida profissional. Na vida financeira. O Espírito Santo me diz que há pessoas acorrentadas aqui. Pela vida financeira. E não consegue se soltar. Rebandara sobre. O Espírito Santo de Deus. Diz para mim. Nesta manhã. Eu estou quebrando as correntes. Da vida financeira dela. Reikant sobre. Em o nome de Jesus. Há poder no sangue do cordeiro. Vai quebrando todas as correntes. Que amarram a vida profissional desta pessoa. Que amarram a vida profissional. A vida, Senhor amado. Financeira. Demônios que amarram o casamento desta pessoa. O sangue de Jesus tem poder. Entra hoje com libertação. Pocas correntes. Quebra os cadeados. Satanás. Você não vai mais amarrar esta pessoa. Você não vai mais amarrar esta pessoa. Você não vai mais amarrar este homem. Você não vai mais amarrar esta mulher. Você que prendeu os sentimentos dela. A vida amorosa. Está repreendido. Toda bruxaria que você fez. Para destruir esta pessoa. Sai desta casa hoje. Desocupa a mente dela. O coração dela. Que você botou tanta angústia. Tanta dor. Que ela já não tem mais esperança no poder da oração. Sangue de Jesus tem poder. Sai demônio. Que amarrou a vida dela. Que amarrou a vida dele. Traz de volta para esta casa. Este homem que largou esta família. Traz de volta. Estas crianças que estão traumatizadas. Pela perda da família. Está repreendido. Satanás. Destruidor de lares. Sai em nome de Jesus. Você que usou pessoas para destruir esta família. Sai agora. Em nome de Jesus. Senhor, entra lá na papuda. Na coméia. Onde são nossos irmãos guardados. Em nome de Jesus. Quebra hoje. Todas as cadeias que prendem esta pessoa. Senhor, eu oro. Porque eu sei que o Senhor nesta manhã. Está quebrando. Está indo ao encontro desta pessoa. Para destruir. Traz de volta para casa. Desviar do evangelho. Que estão afastados dos teus caminhos. Que estão abandonando as suas casas. Que foram viver no mundo da prostituição. Que foram viver no mundo do Senhor do homossexualismo. Que foram viver no mundo do Senhor amado do lesbianismo. Pessoas que estão hoje vivendo como orador de rua. Nas carcolândias. Entra lá. Traz de volta. Eu oro por esta pessoa. Eu oro agora pela nação brasileira. Eu oro para os estados brasileiros. Onde vamos fazer os atos proféticos. Vai na nossa frente. Tu és o Deus que vai na nossa frente. Tu já está lá em Brasília. Tu já está lá no Rio Grande do Sul. Tu já está lá nos estados brasileiros. Onde vamos passar. Ergue a tua bandeira. Nos dê saúde emocional, psicológica e física. Faz cair por terra toda a perturbação de Satanás. Senhor, em nome de Jesus. Levanta as equipes que vão estar orando comigo nas ruas. Levanta as equipes, Senhor. Levanta, Senhor, os intercessores. Jovens, crianças, adolescentes. Mulheres, adultos, idosos. Levanta pessoas. Para entrar conosco em todas as batalhas. Nos estados brasileiros, nós vamos entrar com um profético. Senhor, em nome de Jesus. Nos dê condição, Senhor. Física, emocional, psicológica e financeira. Nos dá, Senhor, condição de entrarmos e sair nos estados brasileiros. E amarra todo o principado de demônios que tentam nos impedir. O sangue de Jesus tem poder. Nos livra. Livra cada um que ora comigo agora. Eu vou lá depois no gravar. Os moderadores, os membros do canal. Os semeadores, os incentivadores. Os que são ofertantes na obra missionária. Abençoa, Senhor amado. Em nome de Jesus. Os irmãos que oram comigo em todos os países, Senhor. Entra no Reino Unido. Onde está a sua serva. No Japão, Maria Isobe. Senhor querido, Estados Unidos da América. Nós oramos para os irmãos que oram comigo ali. Pai, em todo o continente europeu. Portugal, principalmente. Abençoa os irmãos que oram comigo, Senhor amado. Também, Pai. Em todos os países. E aplaca o furor de Satanás em Israel. Cerca os muros de Israel com fogo. Aplaca o furor de Satanás. Em o nome de Jesus. Que haja, Senhor, paz dentro de Israel. Que haja paz dentro dos seus muros. Que todo projeto, intento maligno, caia por terra. Abençoa os irmãos que oram comigo na Suíça, na Suécia, na Holanda, na Bélgica. Senhor, na França. Abençoa os irmãos que oram comigo em outros países, na Colômbia. Senhor, amados irmãos que estão ali fazendo obra missionária. Guarda os teus filhos, Senhor. Protege, meu Deus e meu Pai. Em nome de Jesus. Na Bolívia, onde tem os irmãos trabalhando com obra missionária. Senhor, vai ao encontro dos meus irmãos nesta manhã. Que tem feito grandes obras para o Senhor. A obra missionária necessita de ajuda. Levanta, Senhor, mantendedores para a obra missionária. Levanta pessoas que vão às ruas, que oram. A Tua Palavra nos diz que nós temos que orar em todo tempo. Em todos os lugares. Levantando as mãos santas, sem ir e sem contenda. Abençoando todos os homens. Nós oramos para que a nação brasileira, Senhor, seja de pé nesse ano de 2024. Que toda maldade, corrupção, destruição, violência. Guarda os trabalhadores, Senhor. Guarda os empresários, microempreendedores individuais. Guarda, Senhor amados, microempresários. Guarda os irmãos que estão trabalhadores liberais, Senhor. Trabalha querendo conquistar o seu espaço. Abre as portas para eles. Abre as portas. Dê resposta aos seus filhos que estão buscando, Senhor amado. Uma profissão, Senhor. Se formaram na faculdade. Estão com o Senhor, Senhor amado. Tenham as suas experiências e não conseguiram ainda o lugar no mercado. Eu oro para que as portas se abram esta manhã. Eu oro para que o Senhor venha entrar com intervenção divina. E venha abrir as portas que estão fechadas. Eu oro para essa pessoa que quer passar na prova da UAB. Que está estudando para passar, Senhor querido, na carteira de habilitação. Eu oro para outras pessoas que estão tentando concurso público, concurso federal. Para que o Senhor venha bater o seu martelo de resposta. Dar vitória aos meus irmãos. Para que o Senhor venha, Senhor amado, eles venham testemunhar do milagre que eles receberam da parte do Senhor. Que o Senhor bata o martelo nesta manhã em todas as causas. Na saúde. Pessoas que estão aí, Senhor, com as suas NSS travadas. Perícia negada. Eu oro para que o Senhor venha abrir essas portas nesta manhã. Eu oro para que o Senhor venha restituir nesta manhã tudo que essa pessoa perdeu. Pai, em o nome de Jesus. Esses sentimentos que foram travados. Essa pessoa que está com a vida sentimental amarrada. Essa pessoa que foi enganada por várias vezes, Senhor. Pai, ela já não tem mais em quem confiar. Já puxaram o seu tapete várias vezes. Então o Espírito Santo nesta manhã me diz desta forma. Que essa pessoa que está aí, Pai, do outro lado. Pai, já foi enganada várias vezes. Há um espírito de mentira. Que todas as vezes que você tenta, você é enganada pela mentira. Sangue de Jesus tem poder. Você está com a sua vida sentimental amarrada. Me diz o Espírito Santo nesta manhã. Você está com a sua vida sentimental amarrada. Tem obras de maldição contra a sua vida amorosa. O Espírito Santo me diz. Que você ainda não conseguiu firmar em um relacionamento. Quando você pensa que vai dar certo. Você se engana novamente. Neste dia, o Espírito Santo está indo ao seu encontro. Tem obras de bruxaria contra a sua vida amorosa. Para você não ser feliz com ninguém. O Senhor me fala justamente. Até numa peça de roupa que foi feita a obra de bruxaria contra você. Para amarrar a sua vida sentimental. Ei, canto, ergue a novo. O Senhor me mostra até uma peça de roupa. O Senhor me mostra um baby doll vermelho. Dergue a dobia. A poder no sangue de Jesus. Foi feito um trabalho contra a sua vida amorosa. Para você não ser feliz. Quando você acha que vai conseguir, você se engana. Eita, você se decepciona. Você se frustra. O Espírito Santo nesta manhã está dizendo a você. Eu vou te surpreender. Eu vou te surpreender. Tu saberás que eu falo contigo nesta manhã. Porque todo o trabalho de magia contra a sua vida está sendo quebrada nesse dia. Tu verás que eu tenho preparado para ti. Eu preparei para ti algo novo. Ergue a dobia soreman darai. Ergue a dobia soreman darai. Tem uma família no meu canal nesta manhã. Que você está passando uma prova. Com o seu gerro. O Espírito Santo me revelou. Eu quero encerrar a oração aqui agora. Mas o Senhor me mostra aqui uma pessoa. Aqui na minha live. Você está passando uma luta com o seu filho. Tá? É gerro. É filho. Desculpa. Com o seu filho no casamento. Tá? É prova que você está passando com o seu filho no casamento dele. Ele está sendo perseguido e por obra de bucharia está sendo quase o seu casamento destruído. E você está buscando o Senhor para que o Senhor entre com intervenção no casamento dele. Está uma confusão que você não sai entendendo. Em o nome de Jesus nesta manhã. Que esse Espírito que está afrontando o casamento do seu filho. Em o nome de Jesus nesta manhã. O Senhor está jogando por terra essa bruxaria para destruir o casamento do seu filho. Espírito do divórcio. Bata em retirada. Espírito da separação. Bata em retirada. Espírito da confusão. Dá briga. Bata em retirada. Sai desta casa agora. Em o nome de Jesus. Nós oramos para que o Senhor entre aí, Pai. Tome essa filha que também é casada. Que está sofrendo, Senhor. Porque o esposo largou a casa. Sangue de Jesus tem poder. Restaura esse casamento. Nós profetizamos hoje na vida amorosa. Na vida financeira dessa pessoa que foi amarrada. Por obras de maldição. Palavras contrárias. Quantas palavras pesadas lançadas contra ela. Olha aí, Senhor. Ergue a nobre. Eu vejo como flecha. Como espada. Afiada. Saindo da boca de pessoas. Tem entrado como... E causado grandes estragos. Palavras pesadas contra a sua vida. Liberada no mundo espiritual. Você tem sido atingida. Ergue andou. Biasore mandará. Tem te machucado. Porque são palavras pesadas. Que te humilham. Que te abatem. O Espírito Santo nesta manhã está dizendo. Eu vou jogar por terra. Essas palavras para não alcançar. Eu estou te restaurando nesse dia. Estou cobrindo você com meu manto nesse dia. Porque são muitas palavras pesadas. Liberadas contra a sua vida. Durante todo este ano. Mas eu vou te surpreender. Diz o Senhor. Eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. Eu vou blindando você nesse dia. Contra toda maldade. Dei canto, Ergue. Eita, gente. Tem um homem aqui que te amaldiçoa. Tem um homem aqui que não sabe dizer uma palavra para você. Sem te amaldiçoar. Sem te diminuir. É? O Espírito Santo me mostra. Você aqui na minha live nesta manhã. Tem aqui na minha live. Tem uma pessoa aqui que está sendo humilhada por palavras. Humilhação extrema. Você não sabe mais o que fazer. Porque todo diálogo seu é palavras de humilhação. É palavras para te diminuir. Ergue, Andobe, Assore, Mandarai. Nesta manhã o Espírito Santo está dizendo. Eu estou agindo para te levantar. Para mostrar para ele que eu sou Deus na sua vida. Dei canto, Ergue. Pai, em nome de Jesus. Joga por terra todo espírito de humilhação. Sai, espírito de penina. Sai, espírito de penina. Sai, em nome de Jesus. Sai, em nome de Jesus. Sai, zombaria. Espírito da zombaria. Você que zomba desta mulher. Você que ri nas costas dela. Você que logo jança as suas palavras de maldição. E dá ri dela ainda. Ri na face dela. Humilha ela. Humilha. Eita, poder no sangue de Jesus. Pai, eu libero esta manhã uma palavra profética. Guarda todos que oram comigo agora. Vou orar depois no gravado. Protege esta casa. Liberta esta casa. Livre esta casa. De todo mal. Nós oramos assim, agradecendo o Senhor por todo esse ano que o Senhor esteve conosco nesta live. Cada um que o Senhor colocou aí do meu lado. Pai, como contribuinte. Como intercessor. Como pessoas que são ajudadoras do meu ministério. Eu profetizo libertação, cura, renovo, restituição, saúde. Em todas as áreas. Que neste ano de 2024, o Senhor venha estar continuadamente conosco. Nos livrando, nos guardando, nos protegendo. E abençoando o teu povo que me acompanha. Obrigada para os moderadores que o Senhor colocou comigo neste canal também. Obrigada por cada membro deste canal. Obrigada por cada pessoa que intercede comigo neste canal. Que está presente comigo tanto no gravado como agora online. Obrigada por cada um deles. Eu tenho palavras para te agradecer. Muito obrigada por cada um dos teus filhos, Pai. Em o nome de Jesus. Amém.